Bem, só aqui, o DasX já pediu desculpa aí, estava aí todo maluco da cabeça, mas vou usar lá que apareceu aqui, Ricardo, obrigado por teres vindo, só para fazer aqui uma palavrinha, o que é que tu tens a achar do DasX? És um burro do caralho, pá, é a ideia que eu tenho. Pá, esta tia que só...